Finalmente a Jeep revela o Compass. Teve uma disputa entre o nome Compass e Patriot, mas acabaram optando pelo Compass que já era conhecido do brasileiro. O SUV que vai ser posicionado acima do Renegade no Brasil e abaixo de Cherokee, e vai pegar essa faixa de preço justamente entre esses dois Twins, entre R$ 155, R$ 120 mil até R$ 160 mil. Feito no Brasil, em Pernambuco, na fábrica de Goiânia, era para ter sido mostrado no Salão de Nova Iorque em abril, mas acabou ficando para o Salão de São Paulo. Os motores vão ser 2.0, flex ou diesel.